Quando será o dia em que todos os planetas vão se alinhar? E o que isso pode causar? Existe algum efeito para a Terra? O que pode acontecer em um alinhamento tão raro? Alinhamentos planetários intrigam a humanidade há séculos e são a causa de situações bizarras de acordo com muitas crenças e na cultura popular. O último alinhamento que se tem registro aconteceu há mais de mil anos, em 949 d.C. Mas, afinal, quando acontecerá o próximo alinhamento de todos os planetas e quando foi o último? Recentemente, em dezembro de 2020, tivemos um grande espetáculo nos céus. Júpiter e Saturno pareciam bem alinhados, como se fossem uma única estrela. Os dois gigantes de gás estavam aparentemente separados por apenas 0,1 grau no céu. A grande conjunção de Júpiter e Saturno foi um dos eventos astronômicos mais aguardados do século. E se esse alinhamento entre os dois gigantes já é capaz de gerar tanta expectativa, imagine o que o alinhamento de todos os planetas do sistema solar poderia fazer. Mas será que um alinhamento dessas proporções é mesmo possível? E se for? Afinal, quando todos os planetas do nosso sistema estarão alinhados? E o que veríamos no céu? Seria um espetáculo de estrelas bem alinhadas ou nem conseguiríamos ver nada aqui da Terra? E finalmente, talvez a pergunta mais curiosa, como um alinhamento tão gigantesco impactaria nosso planeta, seu meio ambiente e todo o sistema solar? Haveria algum tipo de desequilíbrio gravitacional? Para responder tudo isso, temos que começar vendo o que acontece na nossa vizinhança cósmica. O Sol é o objeto mais massivo do nosso sistema, centralizando tudo. 100% do que temos em nosso sistema solar gira ao redor do Sol de alguma forma. Nessa representação bidimensional das órbitas dos planetas, parece que todos estão no mesmo plano e tudo parece bem simples. Mas na realidade, as coisas são bem diferentes. Nas fantasias de filmes e de culturas populares, pode parecer que em certos momentos, todos os planetas podem se alinhar enfileirados a partir do Sol. Mas isso é impossível. Os planetas não estão no mesmo plano. Ao invés disso, eles giram em órbitas tridimensionais inclinadas de formas bem diferentes. Ou seja, de todas as limitações, a coisa mais próxima de um alinhamento em linha reta perfeito de todos os oito planetas, deve acontecer apenas em 6 de maio de 2492. Ainda assim, mesmo nessa longínqua data, os planetas não estarão exatamente alinhados em linha reta, mas sim estarão na mesma faixa alargada que abrange 180 graus no céu, como vemos nessa imagem que mostra como será o céu de Nova York nos Estados Unidos, às 5 e 10 da manhã do dia 6 de maio de 2492. Já nessa outra imagem, vemos o céu de São Paulo nessa mesma data e horário. E isso é o máximo de alinhamento que teremos nos próximos séculos, bem diferente dos espetaculares alinhamentos impossíveis da ficção. E se bater um desânimo ao saber que teremos que esperar mais de 400 anos para vermos um alinhamento quase perfeito, existe um evento prêmio de consolação que deve ocorrer no futuro bem próximo e em termos astronômicos. Uma configuração que é quase um alinhamento acontecerá em 8 de setembro de 2040, quando 5 planetas estarão praticamente enfileirados na mesma porção do céu, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Embora não seja um alinhamento no sentido estrito do termo, será um belo espetáculo no céu e já faz entusiastas do mundo todo aguardarem e planejarem observações para esta data. A última pergunta que resta é, como um alinhamento desse que acontecerá em 2492, ou mesmo esse outro de 2040, afetaria a Terra? Existe algum efeito colateral para o nosso pequeno planeta? Muitas teorias conspiratórias e de ficção alegam que tais alinhamentos planetários poderiam desencadear eventos destrutivos, como já vimos em filmes e livros, mas será que isso tem realmente alguma chance de acontecer? Ainda que deixemos de lado teorias mais imaginativas e nos apeguemos apenas na lógica científica, poderíamos acreditar que, com tantos planetas se alinhando, reunindo toda a sua massa em uma única direção, haveria mesmo alguma chance de algo catastrófico acontecer. Mas não, isso não é um problema e nada acontecerá com a Terra em função desses alinhamentos, seja em 2040, seja em 2492. Acontece que nosso Sol, sozinho, já é responsável pela maior parte da massa do nosso sistema, representando 99,96% de tudo o que existe em todo o sistema solar. Isso mostra como sua influência gravitacional é poderosa e, portanto, mesmo juntando as massas de todos os outros corpos em um alinhamento, isso representaria quase nada perto da nossa estrela. Ou seja, não existe nenhuma chance da Terra sofrer qualquer cataclismo ou evento destrutivo decorrente de um alinhamento de planetas. E, já que não existe nenhum risco, o melhor é aproveitarmos ao máximo esses raros e magníficos eventos astronômicos, sejam alinhamentos, conjunções, eclipses, chuvas de meteoros ou qualquer outro fenômeno. Lembramos ainda que nosso canal Galeria do Meteorito foi pioneiro na transmissão ao vivo de chuvas de meteoros no Brasil, e as novas temporadas de chuvas de meteoros prometem lives épicas. Enquanto aguardamos as chuvas de meteoros e todos os demais eventos, deixe seu like e se inscreva no canal, onde você fica atualizado sobre tudo de mais importante que acontece no céu e no espaço. E não esqueça de deixar nos comentários qual tipo de evento astronômico você mais gosta de observar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.